Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua, das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam? Qual a sua intenção? Não mude, permaneça, é o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar na presença de Jesus Eucarístico, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da Santa Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas. Ligue agora, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, no dígito 2. Eu quero soltar aqui em outros programas, Deus se manifestando, a gota do sangue de nosso Senhor que transformou sua vida. Escute agora esse testemunho. Meu nome é Roseli Cavanhola Vital de Almeida, sou de Itabira, Minas Gerais. O meu testemunho, eu estive aqui no retiro, no início do ano, no mês de março. E eu estava junto com a minha irmã, nós viemos em uma armaria, né? E durante o período do retiro, teve o translado com Jesus, e o padre, antes de passar, ele falou que Jesus podia aspergir sangue. E aí começou o momento todo de oração, a gente estava até um pouco distante, né? De onde que ele estava passando, a gente estava mais pro final do local onde que ele iria passar. E quando ele chegou no nosso corredor, então estava começando a cantar aquela música em Deus, espero o milagre, me aproprio da graça. E a minha irmã, ela tem um problema, que há 12 anos ela não sente cheiro, ela perdeu o olfato. E eu venho rezando há muito tempo, pedindo essa graça pra ela, principalmente porque ela ganhou uma netinha, tem dois anos, e ela quer sentir o cheiro da neta. E aí quando o padre estava aproximando, já eu comecei a falar uma ejaculatória, gritar, jorra teu sangue Jesus, jorra teu sangue Jesus. E o padre nos achou no meio, e nos pegou pela mão, e me perguntou o que eu tanto estava pedindo pra Jesus. E eu falei que era a cura do olfato da minha irmã. E na terça-feira, a minha irmã esteve junto comigo, e falou que ela começou a sentir cheiro de incenso, cheiro de alho, o cheiro de uma rosa que eu coloquei um óleo perfumado pra ela. E no dia 26 eu consegui entrar ao vivo falando com o padre, e era o dia do aniversário dela. Então eu já estou testemunhando que eu já estou tomando posse da graça, que ela já começou a sentir alguns cheiros, então está perto a cura total, que Deus não faz a obra pela metade, né? Então eu creio nisso, eu tenho fé, e se Deus quiser, já já é ela que vai estar testemunhando aqui a cura por completo. Graça alcançada é graça testemunhada. A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade, e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material da obra evangelizar. O que é a oração? A oração é a expressão da verdade. A aceitação da vontade de Deus dentro do coração. A verdadeira oração é aquilo que cada um vive em seu interior, e fala o mundo com a própria vida. É caminho para um encontro profundo, íntimo, e transformador com o amor de Deus. Para pedir, para agradecer, a TV Evangelizar reza com você. E eu os convido agora, a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós, e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, neste oitavo dia da novena, a certeza de que nossa hora vai chegar é grande. E o Senhor que prometeu, cumpre as suas promessas. Por isso, eu espero você amanhã, no nono dia da novena, das Santas Chagas de Nosso Senhor. Não perca, espero por você. Amém.